Vou trazer a reportagem do Kilsson Jones que traz que um homem foi espancado na zona leste da capital do Piauí. Um homem foi brutalmente espancado por um grupo de homens que filmaram a ação e publicaram nas redes sociais. A vítima teria se envolvido com a mulher de um dos agressores, que pertenceria a uma organização criminosa. Vamos ver na tela. Um homem conhecido como Dudu foi espancado por várias pessoas na zona leste de Teresina e trazido aqui para o Hospital de Urgência e Emergência de Teresina ao HUT. Deu entrada com ferimentos graves, foi levado para uma sala de cirurgia para os procedimentos. Como podemos observar, Dudu foi espancado, filmado e essas imagens foi parar nas redes sociais. De acordo com informações preliminares, ele teria se envolvido com mulheres de faccionados. Portanto, a punição foi essa. Ele foi espancado e, por pouco, não perde a vida. A polícia militar continua fazendo rondas para tentar identificar o autor ou os autores dessa barbárie. Dudu ainda não se tem informações do estado de saúde dele. Mas, continua a polícia investigando para saber, de fato, o que aconteceu. Bom, entramos em contato com algumas pessoas e elas relataram a situação. Sabe quem é esse daí? É o Dudu, irmão do Kim, lá da Vila São Francisco. O Eduardo, o Dudu. Diz que a novinha deu em cima dele e ele se iludiu com a novinha. O namorado da novinha pegou ele aí com os outros faccionados e foi leme. Quase matam ele. Lenhado no comercial faz hora. Acionados, quantos teremos que noticiar para esses deputados e senadores desse país acordarem? Meu Deus do céu. Ah, se a caneta fosse minha.